A implementação está de emergência durante o fulantolo. A companhia Balum decide o que o salário trabalhador siraniano. Também o governo amou o compromisso e o que o subsídio por cento nem nulo para a companhia Nebema Credo, salário trabalhador siraniano, incluindo o motorista Sira. O governo cumpriu o compromisso e o que o subsídio por cento nem nulo para a empresa no motorista Sira, que o que ele recupera a economia trabalhador siraniano. Ministro, Presidência e Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães Atetem, alteração do decreto-lei ne periúdo, cobertura, remata e o fulantinho ne, também o governo se ela prolonga o estado de emergência. Alteração ne periúdo, cobertura, roto e rar zunho. Então, se não tem o que acontece, o compromisso não vai rar, nesse respeito, mas vem a extensão, a fulantinho. Nesta massa, depois de zunho, agora há uma avaliação, porque as situações de atividade econômica recuperam a fulantinha. Não, não sei se comparar com o tempo antes, e a atividade de barra que tem que parar, mas agora, sei, retomar a fulantinha para a normalidade. Ele não antecipa ela, o fato de que, sei lá, ir a extensão, vai ir a estado de emergência. Ele vai ativar a fulantinha, se vê ali, lá, o que ela fala, não é normal, mas que o governo, naturalmente, o governo, tem que, e, por isso, tem que ter um investimento, de regra, tem que ter um investimento, para assegurar, que, se eu não importa, o vírus, não se rar, se não for a vida, não pode evitar, a gente, não pode, não pode, não pode, O governo é preocupado com a possibilidade de importação da linha de fronteira. O governo é preocupado com o isolamento e a quarentena obrigatória. O governo tem que gerar poder ou autoridade para apagá-lo dentro. Antes, presidente do Instituto de Segurança Social Longuinhos Armando Retetem, companhia NB Resisto Rode Russo Subsídio por Cento Nen Nulo Russo Governo Ramutuk Rihun Ida Atos Rua Resin, no dadão empresa Ramutuk Atos Nen Sanulo Nia Por Cento Administração Claro Ona, no companhia selo técnico Sira se ralo verificação. Nova motorista Sira NB Hatama Proposta Basic Atos Sia Resin, mas be Instituto Nacional de Segurança Social ralo rela verificação, no Sira NB Matpronto Ona Halo Pagamento Ramutuk Atos Rua Resin Matama Critéria, no selo que se ira fazer verificação. Jacinta Gonçalves, Jornico Pinto, GMN.